Música 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 Boa pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo e a gente está Vos aqui o terceiro episódio da série Aventureades, eu sou o Palermo, não é? E eu como podem ver Eu já fiz aqui umas pequenas remodelações A minha casa Tens hidros e isso E tem aqui uma farm Deixe-me abrir Como podem ver, ainda não cresceu totalmente Ainda vou alargar aqui mais um bocado assim E é isso Ah pessoal, eu tenho ali uma mina que eu quero Explorar Vamos lá, vamos lá, vou pegar aqui na minha picareta O disco tem que andar sempre comigo Não é? Agora Espada, picareta O disco vai para aqui E a comida, 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 comida Está aqui, está aqui Bora lá pessoal Bora lá começar Deixem-me fechar aqui Rápido E a mina é para aqui, se não me engano Acho que é É É ali mesmo É aqui nestas duas árvores Que eu lembro-me lindamente como se fosse ontem Então bora lá E tem que colocar um carvão Vamos apanhar aqui um carvão Que eu não Não tinha visto esta mina ainda Então decidi ver com vocês Vamos aqui abaixo A ver se tem alguma coisa Tem mais carvão O carvão é útil, não é? Mas Uma das coisas que tem muito bom o carvão é que ela dá muita experiência Apesar de agora neste 1.6.2 não tem dado lá muita experiência Mas é bom não é mesmo Eu tenho Acho que estou quase com um pack de 64 de carvão Deixem-me apanhar só mais isto aqui Deste carvão E... E tem aqui ferro Tem aqui ferro Nice Vamos minerar isto aqui Pessoal eu na luta Eu na luta com o Grax E o pai que se perdi a minha espada de ferro Foi para Foi para a lava Mas já tenho aqui outra O que é bom Porque eu... Fiquei sem ferro nenhum Construí um balde e fiquei sem ferro nenhum Temos aqui mais ferro Gostava tanto de fazer uma armadura pessoal Adorava Aqui... Assim... Muito bem Já temos 11 de ferro Pessoal temos aqui outra parte Hum... Não gosto mais disto Recebi uma mensagem Uau Pessoal eu me preciso pôr ocupado no Skype Ok pessoal Já está Já me pus ocupado E deixa-me ver Tem aqui mais ferro Espera aí pessoal Deixa-me pôr aqui brilho Não sei se está no máximo Não dá mais claro que isto Mas acho que vocês conseguem ver Que eu me esqueci das tochas E para não estarem lá em cima outra vez Hum... Mas vou estar assim Ok... Já temos um bom pacote de ferro E... Acaba aqui a mina Ah... A sério Pessoal... Eu... Neste episodio Eu vou querer encontrar Casas de alguém E... E vou procurar logo um PVP Por isso vou fazer já uma armadura de ferro Um minerário Ah pessoal eu também Eu encontrei uma mina Eu vou querer uma mina Que tinha lá num bioma de neve Ah... E... Espero não me perder não é? Vamos ter então aqui no instante Só se eu fizer um mapa Acho que é melhor eu fazer um mapa Se eu fizer um mapa Ah... Vai ser mais útil não é? Já que eu não tenho o Braze Minimap Vamos ali a nossa casa no instante Se for eu fazer este ferro Não, não vou comer E fazer... Para fazer mais picaretas De ferro E... Fecha 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 Ó... Bora lá Vamos por aqui isto E bora Duas Não... Sim duas está certo Olhe 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 olhe... O que é isto? Vem embora Hum... Dá-me xp Ó pessoal como podem ver Esta mina não tem nada Fui eu comecei a minerar Olhe... Elas estão a nascer daqui? Ah... Estão a nascer aqui Já percebi Aqui tem pouca iluminação Mas se eu fizer isto Pá... Já foram Pois... Já não saem dali Agora... Agora esquece Pronto... Mais um... Mais um... E pronto... Isto agora fica aqui a fazer Eu só preciso de pauzinhos Pauzinhos... 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 Assim... Muito bem... Vamos guardar isto aqui... Slime... Não preciso... Também... Não... Tenho mais sementes... Tenho mais uma tocha... Vou levar uma pá... Por sim ou por não... E... Ah... Tem aqui mais ferro... Deixa-me por aqui o ferro... Então preciso mais carvão... Ah... Aqui... Assim... Muito bem... Vamos pôr mais um... Yes... Para lá... Pauzinhos... Ah... Eu vou para o spawn... Assim não está... Ah... Espera aí... Eu quero fazer um mapa... Pois é... Mas eu não tenho... Ah pá... Esqueça... Esqueça... Eu depois vou para o spawn... E depois eu tento encontrar... Assim... Não é mesmo que não esperque... Eu mexo para o vídeo... E tento me encontrar... Não... Tente encontrar o spawn... Oh... Olha aqui carvão... Aqui tem carvão... É sempre bom apanhar carvão... Agora sim... Muito rápido... Sim... Muito rápido... Deu um laguito... Ali... No cubo... Deixa-me partir assim... Ah pá... Já chega... Vamos embora... Vamos embora... Depois eu faço isto... Enquanto... O server está on... E nós não estamos... E vocês não estão a ver o vídeo... Para não estar a amassar assim tanto... Ok... Vamos... Eu vou tentar... Ter noção do spawn... Que eu sei que é para a beira do spawn... E é na direção vermelha... É isso... Ah... Que tenha já sido explorada... Espero bem que não... Se for explorado... Quem explorou isto... Deve estar rico... Opa... E agora para onde é que é... Já não lembro... Mas vamos... Por aqui... Agora sobe isto... Sobe, 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 sobe... Deixem-me só ver aqui... Sobe uma coisa... Se é para este lado... Estou com fome... Estou com fome... Para já obstruir... Porque é que... Mas... Para me orientar... Mais ou menos... Oh... Tenho aqui... Uma gruta... E... Deve ser mais lá para o fundo... Acho que... Vejamos aqui esta gruta... Uma gruta... Au... Epá... Vamos a uma gruta... Não... Que grande gruta... Nunca tinha visto uma gruta tão grande... Acredita? Vapá... Esta foi... A minha gruta de sempre... É que... Deixe-me comparar às outras... Que... Pronto... Eram... Grandes... Mas esta... É a forma normal... Hum... Buscamos aqui ao deserto... Oh... Espera aí... Espera aí... Mas isto não tem... Hum... Pedra? Isto era de um templo? Não... Acho que não... Hum... Estranho... Não... Não... Não era templo nenhum... Está calado... Como sabe... Ora bem... Vamos... Pai... Eu queria tanto encontrar outra vez... Aquela ravina... Que eu já não lembro bem... Onde é que era... Pessoal... Mas vamos andar assim... Pode ser que encontre outra vez... Aqui por baixo... Vamos... Ah... Pessoal... Desculpem... Se estão a ouvir algum... Barilho de fundo... Não é? Mas é meu computador... Eu... Decisionava comprar um... Microfone novo... Ah... Que este microfone... Amplifica tudo... Mesmo... Estando baixo... O microfone... E... Tudo ao seu redor... Ele... Ele... Projeta... E... Eu não sei na que eu estou... Oh... Não... Não sei... Não sei... Não sei... Estou aqui... Que a pessoa... Não encontre a gruta... Hum... Deixa eu ver aqui... O que é que é... Hum... Estranho... Bora lá... Oh... Aqui o Nick... Eu vi o Nick... Eu vi aqui o Nick... Ele leva o DJ 13... Ok... Eu espero que ela não tenha visto... Ui... 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 Eu acho que ela ouviu esta... Bora por aqui... Deixa eu ver ele... Onde é que ele está... Onde é que ele está... Onde é que ele está... Malanda... Onde é que ele foi... Hum... Desapareceu... Deixem-me ver... Eu acho que ele desapareceu... O quê? Lego DJ... Andei cá... Hum... Deve ter que carregar-me no shift... Só pode... Só pode... Lego DJ... Ai Lego DJ... Que eu dava-te assim... Umas padadas bem dadas... Hum... Deixem-me ver... Vamos subir aqui ao meio árvore... Ah ah ah... O que era aquilo? Isto é o baú dele... Ya... É o baú dele... Vamos subir mais... Ah pá... Eu vi o Nick dele... E vocês viram... Como eu... Como é que ele estava... Mas pronto... Também não o ia matar... Não... Não o intencionava matar... E vamos para o caminho... Do Iramolá... Vamos lá... Vamos lá... Quero ver se enquanto o Iramolá... Vou matar... Hum... Deixa-me ver aqui... É uma caverna... É uma caverna... Vamos lá... Vamos lá... Se é uma caverna... Hum... Não é muito carvão... Para já não necessito carvão... Ou a ferro... Isto não foi explorado... O Iramolá não se... Não se preocupou muito... Vamos por aqui... Eu vou fazer uma casa de trocas... Uma spawn... Dequilo... Ah... Deixe... Ok... 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 Pessoal... Pessoal... Tantos mobs... Tantos mobs... Rebeta... Rebeta... Isso... Bora... Morreu... Morreu... Calma... Bora... Não... Não... Pessoal... Uou... Isto de caverna... É enorme... Pessoal... Ai... Se tivesse diamantes... Eu adorava... Vamos a onde... Vamos a onde... Vamos por onde... Vamos por onde... Que é diferente... Que isto... Isto é enorme... Vamos tapar isto aqui... Veio água... Vamos por aqui... Uma luz... Uh... Assim... Está-se muito bem... Oh... Oh... Esqueletos... Esqueletos... Não... 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 Vou morrer... Vou morrer... Pessoal... Vou morrer... Não... Pessoal... Morri... Oh... Oh... My... God... Vocês viram como é que... Hum... A caverna era? Eu não tinha hipótese nenhuma... Ai... Meu Deus... Meu Deus... Porque é... Porque é... Porque é... Estava muito difícil... Opa... Eu acho... Não... Não tinha hipótese... Não tinha mesmo... Bora... Seguir outros para a minha caverna... Para ir buscar as minhas coisas... Porque eu não quero perder as minhas coisas... Porque eu tinha muitas... Opa... Cheats... Ok... Só para fazer a casa... Ai... O malandro... Oh... Vem aqui... É o dia 13... Ok... Ah... É para fazer a casa de trocas... Tão desculpa... Tão desculpa... Opa... Não é que era a caverna... Era aqui... Para ir, não? Não... Não... Isto era o... Não era nada... Isto não era nada... Pessoal... Opa... Já estou a ficar estressada... Vamos... Vamos seguir aqui... Isto é o que? Caminho verde... Vamos... Por aqui... Ah... Era aqui... Era aqui... Isso mesmo... Não... Não... Só daqui... Está na frente... Ah... Fogo... Só... Eu desisto... Fogo... Deixa-me ir assim... Levar assim... Uma espada... Eu acho que não tem nenhuma espada... Deixa-me deixar... Vou deixar isto aqui... Ah... Eu acho que não vou conseguir entrar naquela caverna... Ah... E agora? Ah... Tenho que pensar bem... Ah... Pois... Eu não me optia a fazer muito... Outra vez... Espadas de ferro... Já que tenho assim... Um bom paipo deles... Vamos ver se... Pois... O meu disco ficou lá... E agora como é que eu vou para lá? Pois... Opa... Vamos assim na mesma... Não quero saber... Vamos outra vez... Assim ocorrem certos malucos... Saiam da frente... Eles não são mais rápidos que eu... Ah... Assim... Assim... Já está... Assim estou mais protegido... Ah... Mas não é para aqui pessoal... Porque é que adianta estar mais protegido se não é para aqui? Uau... Vai... Isso... Boa... Consegui... Obrigado... Não, não, não... Para Enderman... Para... Vou morrer... Fogo... Ok pessoal... Quando eu chegar lá em baixo... Eu vou... E é com muito prazer... Ah... Fogo... Não é disto que eu queria... Ok... E é com muito prazer... Eu... Apresento... Vou procurar alguém... Para matar... Bora lá pessoal... Bora lá... E... Acabamos o vídeo por aqui... Acho eu... Depois... De matar essa pessoa... E... Bora lá... Bora... Música... Mas... Por isso... Não posso morrer... Bora... 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 Rápido... Acho que ainda está por aqui... Acho eu... Acho eu... Eu não queria matar o Lega DJ... Eu queria matar o Iramoa... Onde é que ele está? Iramoa... Onde é que tu estás? Ok... Para Penino... Para... Para Penino... Quieto... Não... Ferra... Eu queimo isto tudo... Ai meu Deus... Meu Deus... Tantos mobs... Ok pessoal... Vou tentar ir na casa do Iramoa... Se eu conseguir entrar... Encontrar... Não é? Eu volto... Ou não... Espera ai... Se calhar... Foi morto para o Graxilpex... Oh oh oh... Oh Graxilpex... Oh meu Deus... Oh meu Deus... Oh meu Deus... Oh meu Deus... Corre... 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 Não... Para... Para... Ok... E... Oie... 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 Vamos dar... Vira... Vamos acabar o vídeo por aqui Espero que tenham gostado Se gostaram deixem um like Assim como Horda de Zombies E é isso tudo Até a próxima Parece que ainda não vai acabar Vai haver uma luta entre o Iramoa e o Graxilpex Então é isso Bora lá Vamos ver o que é que eles vão valer Eu vou estar assim a gravar Vou assim para o meio Para o centro mais ou menos E vou tirar isto Morreu o Graxilpex Boa Mas é isso pessoal Espero que tenham gostado Se gostaram deixem um like Até a próxima Uuuu